Música Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Mas eu não me importo, eu gosto Mesmo assim Tens os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Música Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ser Eu que sempre fui tão inconstante Te juro meu amor Agora é pra valer Vem ficar comigo aonde eu for Seja minha amada, o meu amor Vem seguir comigo, meu caminho E viver a vida só de amor Música Música Olha, você vive tão distante Música Te juro meu amor Te juro meu amor Agora é pra valer Música Vem ficar comigo aonde eu for Música Seja minha amada, o meu amor Seja minha amada, o meu amor Música 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 Música